Olá, boa tarde, Radar. Começando nesse final de tarde de segunda-feira e tu fica conosco até as 7 da noite nos assistindo pelo sinal digital da TVE, pela sua TV ou celular e tu também pode conferir o programa pela web, ao vivo via Facebook ou pelo canal da TVE RS no YouTube. E estamos há exatamente um mês do Natal e nós aqui do Radar já estamos preparando uma série de programas especiais para o final do ano que está chegando por aí. É, cobertura de festivais, com apresentações de várias bandas legais, convidados especiais no estúdio apresentando os trabalhos musicais do pessoal que trabalha aqui no programa e muito mais. Então fica ligado que a gente vai passando mais informações para vocês aí, aos poucos. Não se preocupe, vocês vão ficar sabendo de tudo que vai rolar por aqui no final do ano. E no programa de hoje tem um papo com o pessoal da produção do Festival É o Mapa de Todos que começa amanhã e mais algumas dicas para essa semana. Falando no É o Mapa de Todos, quem faz um som ao vivo, hoje é a banda O Coringa que se apresenta na quinta-feira, último dia de festival. Então, bora de som com eles. Bora lá. Andava quieto enquanto só olhos distantes podiam enxergar Um descaso assim pós, distintos fatos, o sóbrio isolava E agora é só E agora é só E agora é só E amargo Deixando sempre a sua mente A lhe controlar Buscando sempre os versos simples Pra ignorar O óbvio que sempre te mostrou do que é capaz Olhando à frente o velho medo Que lhe encontrava O óbvio que sempre te mostrou O óbvio que sempre te mostrou O óbvio que sempre te mostrou E agora é só Cansado de ouvir as mesmas frases por alguém Que supostamente não entendia Deixando sempre a sua mente a lhe controlar Buscando sempre os versos simples pra ignorar O óbvio que sempre te mostrou do que é capaz Olhando à frente o velho medo que lhe encontrava Pois o descaso há enquanto a voz vem 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 E ele enfim não suportou Bom, entramos na semana do É Um Mapa de Todos A partir de amanhã até quinta-feira, dia 28 O Bairro Pneu recebe três dias de integração pela boa música Pra falar do festival A gente tá aqui com um dos organizadores do evento O Brisa, a grande Brisa Dex Brisa, é o seguinte, cara Uma grande curadoria internacional do nosso amigo Fernando Rosa O Sr. F Mas também várias bandas do estado É um Mapa, né, cara? Exatamente, né? A gente tem sempre tentando mesclar isso, né? Trazer as bandas que estão acontecendo lá nos seus países Que estão aparecendo Ou umas que já têm uma história E as daqui A gente também quer trazer as bandas novas daqui E também as que já têm uma história Bom, cara O É Um Mapa já tá na sua quarta edição A terceira Aqui em Porto Alegre Então a ideia do É Um Mapa Sempre foi essa jogada de trabalhar Realmente, esse mapa da América Latina Ao contrário, tipo O Sul é o Nosso Norte E por aí, né, cara? Exatamente Tipo Fazer a integração de fato mesmo, né? Tu trazer as bandas de fora Também tem bandas de fora do Sul Tem bandas do Brasil, né? E Que o pessoal possa fazer isso Conhecer Saber o que tá acontecendo É legal Porque sempre no camarim Já trocam figurinhas As bandas Se misturam É legal Que na opinião é isso Já era isso Só tem um camarim Então o pessoal fica tudo junto Já As outras edições Os caras já trocaram e-mail Já quiseram fazer música junto Isso que é o legal Pô, cara Você tem Bandas de quantos países diferentes Cara? Nessa edição aí Nessa edição Se não me engano São sete países diferentes Daí tá vindo Dois países que não tinham vindo ainda Que é a República Dominicana E a Colômbia Que a gente queria muito Trazer alguém nesse país Como é muito distante Envolve Custo mais alto De passar A gente conseguiu Esse ano fazer E a gente tá bem feliz De fazer essas bandas De fora E a gente vai trazer Esse ano A La Vela Puerca Que é a banda Que mais gente pediu Que é a banda do Uruguai Que já tem mais de 15 anos A La Vela Puerca Que vai tocar na quarta O Rio Grande do Sul Tem essa característica De estar mais próximo Dos hermanos latinos Mas mesmo assim Tipo, é difícil De ter um espaço Por exemplo A gente tem bandas Que vêm do Uruguai E tal E tocam em lugares menores Tipo, uma oportunidade De ter uma casa cheia Que nem uma opinião Uma casa grande Que nem uma opinião E tá no festival Que traz bandas Que já levam público Também aqui do Rio Grande do Sul É outra história É, eu acho que tem Uma comunidade muito grande Uruguaia aqui em Porto Alegre Então, ano passado Quando a gente fez o Quarteto de Nós Cara, tava cheio de bandeira Do Uruguai Do Nacional Do Penharol Os caras cantando as músicas Emocionados Assim Eu acho que vai acontecer Isso de novo Na quarta E é legal isso Tipo, é existente Aí, gente que não conhecia Achou demais Foi procurar a banda Que eu acho que é A ideia principal do festival É essa Grande barato do festival De juntar várias bandas É isso Tu vai pra ver uma banda E tu acaba Agregando várias coisas Com um único ingresso Tu vê várias coisas Exatamente Exatamente Tem que estar aberto pra isso E é barato Tipo, 20 reais cada dia A gente já faz o evento Pra pessoal mesmo Que quer conhecer Poder ir Começa às 9 horas em ponto Porque são 5 bandas Então, a gente não Tipo, pra última banda Começar meia-noite Então, pra não ficar tarde Pra todo mundo Porque é no meio da semana E se ligar Sendo que também A programação Não tá fechada Apenas na questão dos shows Tem uma programação maior Tá acontecendo com seminários Com mostras E com exposição Queria que falasse rapidamente Sobre isso Marquintana também Bom, a programação toda Pra galera Se ligar Obrigado Obrigado sempre Dando essa força aqui Divulgando aqui O meu mapa Pô, é um baita trabalho Vale, vale A gente tá sempre junto Espraiando o radar Para todo o continente americano Que a América Essa América é nossa Bom, vamos curtir um pouco mais De som do Coringa E daqui a pouco E daqui a pouco eu troco mais uma ideia Com o pessoal E eu falo mais um pouco Porque eu falo bastante De som do Coringa Era entender o seu humor Pra ele rir do morto só aliviava a dor Ele queria achar um plano pra não se perder Ela achava que isso era roubar e não vencer Queria rir um pouco com a vida Mas ela era séria demais Quanto mais o tempo passa A gente passa a se distanciar Quanto mais o tempo passa A gente passa a se distanciar A vida repetia e só cansava os olhos do espectador O ator outra a gente ria com o seu rico negro humor A vida séria só desaba se séria ela for Me sinto tão culpado por deixá-la séria Sou um traidor Ela queria achar um plano pra ele não se perder Porque a vida é séria demais Quanto mais o tempo passa A gente passa a se distanciar Quanto mais o tempo passa A gente passa a se distanciar Quanto mais o tempo passa A gente passa a se distanciar Quanto mais o tempo passa A gente passa a se distanciar A gente passa a se distanciar A gente passa a se distanciar